E foi aberto o servidor de teste do nosso Sancti Awakening, e nele chegou também a nossa Persephone Despertada, e lá estavam os textos. Então nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês o que que ela mudou na sua gameplay, e também mostrar pra vocês algumas sinergias e impacto que vai acontecer no Meta, graças a sua chegada no seu Despertar da Armadura. É um Despertar da Armadura bem da hora inclusive, e possivelmente ela vai ser muito mais esquista aí pela comunidade como já é atualmente, porque ela vai literalmente agora se tornar uma DPS e ainda dar mais suporte para a sua equipe. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenji, Sancti Awakening, então bora lá. Pra começar ela vai se tornar um personagem mais cara, já que ela vai despertar aqui a sua terceira habilidade, que normalmente é a habilidade menos interessante pra maioria dos jogadores de despertar, já que a galera gosta aí da semente e também do roubo de vida, lembrando que isso aqui é a minha conta secundária, por isso que tá tudo 3 aqui, eu só fechei o treinamento. Mas eu valorizei mais essa skill aqui, a minha tá 5334 na minha conta principal. E o que que acontece agora no seu novo Despertar da Armadura? Então eu peguei aqui as informações que o Dan coletou lá pra gente, do servidor de teste, e vou comentar aqui por alto, explicar o que que eu acho, e depois a gente vai pra parte de sinergia que a Persephone vai trazer aí pra gente, beleza? Então a skill 3 vai ser a skill Despertada. E quais são os bônus que ela vai ter? Vai ter 5% de resistência cósmica e física também, vai ter 5% de resistência de status, mais 1500 de PV e 50 de velocidade, né? Paveãozinho SS-EX. Ficou estranho, é os efeitos do bônus de pavilhão, mais 2000 de PV. Achei bem aleatório, mas enfim, ela é focada em PV, mas o que eu achei aqui estranho é ser flat, não ser em percentual. Já que ela é uma personagem que trabalha com vantagem de PV percentual, né? E 13% de resistência a status. Então agora vamos falar um pouquinho dos efeitos que ela vai receber aqui da sua habilidade Despertada. Atualmente, quando a rainha do submundo está presente em campo, o dano único recebido por todos os aliados não vai exceder 20% da sua própria vida máxima e aí é transferido para a Persephone, né? Isso o dano é por hit. Agora o que ela vai ter de efeitos adicionais? O restante do dano será distribuído da seguinte forma. 70% do dano excedente será suportado pela rainha, beleza? No caso, a Persephone e 30% será registrado pela semente da terra. O que eu achei aqui que não deu para ver em nenhuma gameplay, né? Porque são os botzinhos, os botzinhos não causam nem 2% da vida máxima da Persephone. Então não deu para perceber isso daqui, mas eu estou achando que o dano excedente, um terço desse dano excedente vai para a semente que você aplicar no inimigo, caso tenha alguma semente. Beleza? No videozinho revelação da gameplay que saiu aí na quarta-feira da Persephone, também não mostra isso, mas na próxima quarta-feira, se eu tiver acesso aí ao servidor chinês, eu vou testar e aí vamos conferir isso com vocês também, essa informação. Ou então, né, se a galera aí, o Karkis, o Karkis, eles conseguirem jogar aí uns duelos sagrados com outros jogadores, poderá verificar quantos botzinhos não dá para verificar esse efeito sendo aplicado. Que aí vai ser muito OP, né? Ela vai tomar menos dano, vai tomar... Ela vai tomar os 20% de dano, obviamente, né? Mas aqui o dano excedente, ela vai tancar um terço a menos e transferir para o inimigo. Isso é muito show, muito show mesmo. É mais ou menos a vibe da Sasha, né? Que transfere aí 15% do dano sofrido para o inimigo. Continuando aqui, esse é o outro efeito dela atualmente, que ela ganha escudo toda vez que ela toma ataque, né? Ela ganha 10% do lado de escudo 5 vezes por rodada, isso no level 5, esses efeitos. E agora é tudo efeito adicional. O que ela vai ter? No início de uma grande rodada, mudou a rodada, A Rainha do Submundo irá aplicar duas sementes aleatórias no campo. Pode ser tanto aliado quanto pode ser o inimigo, um em um. Pode ser dois aliados, pode ser dois inimigos. É bem no estilo do Lune. Só que o Lune tinha a regra do ataque cósmico. Aqui não, não tem nenhuma regra. É aleatório, é RNG. Então você vai ficar muito feliz, por exemplo, se na rodada 1 já aplicar duas sementes no inimigo e na rodada 2 aplicar mais duas sementes no inimigo. Com mais dois ataques básicos, praticamente todo mundo já está com semente em campo. E aí é só daquela foice. Com o Shun-MM, por exemplo, você já coloca semente em todo mundo na rodada 2. E ainda usa foice e todo mundo vai ter esse dano de semente aplicado. Aí ela se tornou uma DPS bem da hora. Mas pode ter o azar em algumas lutas dela aplicar a semente nos seus aliados. Se for uma build retranca, vai ser muito da hora. Porque o que vai acontecer? Se for um aliado, aumenta permanentemente o PV máximo deste aliado em 25%. E de acordo com o Dan, porque eu não consegui verificar isso no texto, escalona com a skill do level 1. Eu acredito que cada um level, né, da sua skill 1, né, do seu ataque básico, deve ser 5%. Eu não cheguei a identificar isso aqui não. Então no level máximo vai ser 25%. Mas enfim, o importante saber é que se você tem um ataque básico mais bem upado, ela vai bufar o PV máximo dos aliados. E isso é muito show. Vou mostrar aqui um pouquinho da gameplay dela, só pra vocês relembrarem o que ela vai fazer. E aí eu já vou pra parte das sinergias também, beleza? Então, iniciou aqui a rodada. Ela vai colocar aqui, então... Aqui tá mostrando que tá curando, mas eu não sei por que tá curando. No texto também não informa que cura, né? Então tá aqui a semente, que tá com o visual de um diamante. Não sei se essa aqui é um ícone reaproveitado de algum outro personagem, ou se é o ícone final. Mas tá aqui mais PV máximo, beleza? E aplicou aqui também uma semente no inimigo, no caso aqui o Saga. Então o Saga vai dar ali um grande ataque. E aqui tá vendo, ó? Aqui ela, como poderia dizer assim, para com um terço, ela tancou o dano, sabe? Então esse aqui que é o zero, só que pelo que parece, eu falo que iria transferir para a semente, que no caso é a semente que tá nesse Saguinho aqui. Ou já tá registrado esse dano excedente lá no Saga, e só quando eu ativar a semente que a gente vai ver esse dano excedente sendo aplicado no inimigo, saca? Então pode ser isso daqui também. Então aqui ela vai ativar a foice. E é isso mesmo. Por quê? Isso aqui eu não tinha visto no vídeo de análise, né? O que acontece? Ela já ativou aqui a transferência do dano para o Saga. Porque esse Saga mesmo, ele não tomou dano. Esse aqui é o primeiro dano que ele tá sofrendo. E ele tomou mais dano da semente do que o dano que ela causou. É isso mesmo. Então toda vez que ela tomar mais de 20% do dano, for transferido para ela, imagina o Alone, que tem um dano absurdo. O Alone com certeza vai fazer ela transferir muito dano para quem tá com a semente. E aí, fi, é que olha só como tá absurda essa Persephone. Eu acho que ela vai virar tapetinha fácil. E aí ele vai tomar os 6 mil de dano novamente, que é o que ela havia transferido ali para o Saga, né? E aqui, aos escudinhos, eu tinha falado no outro vídeo que aqui era um debuff, mas aí a galera me corrigiu nos comentários que é quimera, né? Que todos os inimigos estão de quimera aqui. E aí roubou a vida, nada demais. Aplicou mais uma semente da vida aqui, nesse... E aí aplicou uma semente da terra, né? Que tem o nome de semente no Aliado é vida, semente da terra é inimigo, tá? E semente da terra nesse outro Saga aqui. E é isso, né? E aí já vai encerrar o vídeo aí da Persephone, beleza? Continuando aqui, vamos agora para a parte de sinergias que eu gostaria de comentar com vocês. Então, separei aqui algumas unidades para vocês terem como base. Então, Curandeiro. Curandeiro vai reforçar demais, devido que você aumentando o PV dos seus aliados vai fazer com que eles fiquem mais tanque e demorando mais tempo para falecer, ser derrubado. Então, quando você utiliza personagens que curam, o inimigo vai ter que causar mais dano, usar mais ataques, perder mais ataques para tentar eliminar alguma unidade sua. Então, se você usa Curandeiro que muitas vezes é utilizado com a Persephone, isso aí vai dar uma valorizada. Inclusive, Curandeiros, né? Que são DPSs, igual é o Afrodite e Sapura aqui também. Ok? Continuando aqui, aqui são personagens que trabalham com o PV. Então, temos aqui o Manigold, um Aldebaran, um Rasga de Touro. Eles causam dano com o aumento do seu PV máximo. Isso aí é muito bom para esses personagens, caso a Semente da Vida vai para eles também. Temos os dois, o Alone aqui também, né? Que trabalha aí com PV. Então, quanto mais PV ele tem, mais dano ele vai causar. Isso é muito bom para o Alone também. Galera que recupera a vida sozinho, né? Então, tipo Shun, Alone, o Tanato com seu roubo de vida absurdo também, vai ser muito bom porque acaba que eles recuperam tanta vida que vai chegar num momento que vai ficar ainda mais tanker quando o inimigo perder o foco ou tiver dificuldade em eliminar alguma dessas unidades. A gente sabe como é difícil eliminar o Tanato porque ele deu um ataque em área e ele recuperou metade da vida. Então, ele vai ficar com mais 25% da vida ainda. Não sei se é da Persephone ou do próprio aliado, né? Até o momento. Mas, enfim, mesmo se for do aliado que é da pior das hipóteses, porque 25% do PV máximo da APSF não é muita coisa, mesmo se for do aliado, dependendo de algumas unidades, é muito AP. Então, tem isso. Igual o Shun. O Shun tem PVS, né? O Shun tem PVS, o Zalone aqui também, PVS. Então, vai aumentar muito o PV base deles também. E outras situações de sinergia, por exemplo, reflexão de dano, Sasha, Partita, quanto mais PV você tem, máximo, mais dano o inimigo tem que causar em você para eliminar você. E se ele está causando dano em você e você está refletindo, isso prejudica o inimigo. Então, se a Semente da Vida aplicar na equipe, qualquer personagem da equipe, com a Sasha, ela vai devolver o dano. Se for uma Partita, se for o Oxel, se for o Buff do Mist, vai devolver para o inimigo e o inimigo vai ter que causar mais dano nesse aliado também. Muito show de bola. Buffers, no geral, também, para lutas mais longas, para builds de retanca, que a galera fica só colocando vários personagens tanques. Então, o Lune vai favorecer, a luta vai demorar mais tempo para o Lune fortalecer ainda mais a sua equipe. E lembrando agora que fica muito mais fácil aplicar a Semente em todo o mundo, também com a parte do Lune e vai ficar mais forte. A nossa Marechal também vai ficar aí, no caso, mais chata ainda, né? Porque a galera, quando for reviver, vai ter mais ainda esse lance do... de reviver com mais vida também. E outro detalhe, que ela tem aquele escudo depois de retirar todo o escudo, ainda tem os aliados que poderão ter aquele PV máximo aumentado também. E ela que está, né? Sendo, talvez, uma das próximas CRs aí. ela é a S mais antiga do game. E vai prejudicar, obviamente, os DPS. Porque, afinal de contas, está aumentando o PV máximo dos inimigos. Os DPS vai precisar causar mais dano nele. Então, é o Afrodite que, para eliminar o inimigo, vai ter que tacar mais três, quatro rodas naquele inimigo ao invés de atacar algum outro. É o Shuro que vai precisar de mais ricos para eliminar o inimigo também. Ou qualquer outro DPS também vai ter mais dificuldade para eliminar. Só que, obviamente, essa parte aí da semente é bem aleatório. Porque pode ir em algum aliado que você não precisaria, né? Por exemplo, não pode ir na própria Persephone, mas poderia ir no Odisseus. E, às vezes, o inimigo está querendo eliminar é o Afrodite Divino, que é o senso de perigo lá. Então, é mais aleatório, mas para lutas mais longas, a semente da vida, que vai bufar o PV máximo dos aliados, vai prejudicar bastante essas builds, né? Que o DPS tem dificuldade em eliminar os inimigos. O Albafica, possivelmente, vai se fortalecer junto com o Sage também com a estratégia da Persephone para prolongar ainda mais a luta, né? Porque, além de você ter vida máxima, você vai diminuir o ataque do inimigo. Olha só que coisa pedindo para jogar com rodada, vencendo a rodada 3, 4 ou 5 aí, porque você vai praquecer tantos inimigos que uma hora ele vai estar tão fraco e você tão forte que você poderá ganhar a luta aí também. Então, vocês seriam alguma das sinergias que eu pude compartilhar aqui com vocês referente a Persephone. Agora, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam e se vocês têm mais alguma dica, né? Que vocês pegaram aqui tanto da minha explicação que eu não citei aqui também, deixem nos comentários para a galera também saber do que esperar da Persephone para hypar, porque, pô, tá prometendo, hein? Inclusive, no meu vídeo de segunda-feira que eu falei do planejamento até setembro, né? Para você avaliar os CRs, avaliar também as novas unidades, eu não havia previsto que nós teríamos essa surpresa de ter 3 SS EX de CR no game. Então, vai ter que dar aquela reavaliada. Quem não tem a Persephone no pardo, acredito que vai ser uma ótima personagem para investir, sem contar que a Sasha deve ser aí ao CR de aniversário, né? A Sasha que já é OP sem o seu CR. Então, fica ligado, você gostaria de ver esse bate-papo, dá uma colada nesse vídeo também. E lembrando que a exclamação de Sapuro, o vídeo de ontem, recebeu mais um buff, né? Querendo mesmo que ela vingue aí no meta do servidor global, já saiu o ban dela da exclamação de Sapuro e mesmo assim eles estão bufando para não passar vergonha e ser um personagem bem retável aí para o Nupir seguinte, tá certo? Então, fica ligado também que teve aí um aprimoramento no dano. Nesse vídeo, eu explico mais. Então é isso, galera. Por enquanto, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê amanhã. Bom final de semana para todos. Valeu e fui! Tchau!